Música 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 Pode empandar a camada? Ah... Quatro por hora Soja é um bom, hein? Vai ter que tirar para as sementes aqui Ó o azulão, ó Nossa, que torrombo com esse livro Soja tá bom, hein? Tô quase finalizando aí Tô fazendo São Paulo Tá engolindo bonito, hein? Ó o engolirinho tá lotado Tchau 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 Tchau